Next station, Santo Amaro, transferência para a linha 9 Esmeralda da CPTN. Access to CPTN, line 9 Emerald. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit train from doors on right. 6th�. 3 times 10. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é o meu trem? Falei-me ser maldade, que é ser palhaçada. O olho desse, meu amigo, eu falei que não dá mal. Exatamente, vou fazer brincadeira. Vou pegar um caminho, mas eu vou chegar pra quem é que eu quero. Vou chegar na estação de Santa Maria e te peçam aqui, pois é assim que eu falo. Pois esse é o convite que tem, e o que sai. Brasileira, tchau e pros que não vai. O que é isso, meu povo, valeu. E agora quem quiser ajudar o artista é só levantar a mãozinha, sai do meu corpo, que a gente vai no lugar, muito obrigado, muito abençoe, valeu. Próxima estação, Next Station, Santo Amaro, transferência para a linha 9 Esmeralda da CPDN. Access to CPDN Line 9 Esmeralda. Visit back, we've been landing today to the train. Exit train from north on right.